Oswald de Andrade nasceu em São Paulo em 1890. De família rica, foi jornalista antes de se envolver com as questões literárias do começo do século XX. Oswald participou da polêmica Semana de Arte Moderna. Junto com ele, estavam escritores como Mário de Andrade e Menotti de Opiquia. Para eles, as artes precisavam se renovar e se adequar ao espírito do tempo. Isto desagradou intelectuais presos aos modelos do passado. E a obra de Oswald foi uma das mais criticadas. Com capítulos curtos, paródias, linguagem coloquial e às vezes até mescla de gêneros, ele rompeu com as tradições e ajudou a formar as bases da literatura contemporânea. Oswald morreu em 1954, mas seu nome continua vivo e virou sinônimo de ousadia, experimentação e vanguarda. Legenda Adriana Zanotto